Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Pag. Será que houve alguma mudança? Tivemos alguma alteração no Pag sobre aquele vídeo que nós fizemos, o vídeo 1, o vídeo 2 referente ao cartão Pag? Será que eles atenderam aos inscritos e aos clientes que tiveram problema com o seu cartão Pag? É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Gente, fizemos o vídeo 1 e o vídeo 2 referente ao Pag devido àqueles problemas que vêm acontecendo com o cartão Pag. Graças a Deus, eu e minha família não tivemos nenhum cartão clonado, furtado, roubado, golpe no nosso cartão. No nosso, graças a Deus, não aconteceu isso. Mas, nós sabemos que com milhares de pessoas, vêm acontecendo problemas com o seu cartão Pag. Tais como, você tenta utilizar o cartão para receber a mensagem da senha, não chega. Quando chega a senha, é inválida. Outros problemas que eu recebo aqui no canal, é que quando você esquece o seu e-mail, não tem como você falar com eles, eles não atendem no chat. Segundo, os inscritos não conseguem falar através do chat do Pag. Manda e-mail e não tem respostas. O telefone muda, não tem como trocar, não consegue falar com eles trocarem o número do seu celular e aí você não recebe as informações. Não consegue gerar boleto, não consegue pagar a fatura. Paguei determinado valor da fatura, não estou conseguindo gerar outro boleto. Você desbloqueia o cartão, quando você vai ver, aparece compras e compras e compras no seu nome. Então, eu fiz uma contagem assim, por cima dos vídeos do canal, mais os e-mails que eu recebi dos inscritos do canal do YouTube. Nós tivemos aí mais de 2.500 pessoas com o seu cartão com problemas no cartão Pag. E tivemos o retorno da assessoria de imprensa, que eles estão realmente olhando caso a caso, um por um, e os que eles estão encontrando realmente fraude, eles estão estornando o valor. Eu recebi também retorno dos inscritos do canal. Tivemos 12 inscritos do canal que tiveram o crédito estornado, né? Ou seja, de 2.500 pessoas com problemas, só 12 tivemos até agora o retorno, né? Pelo menos já tem alguma coisa, né? Pelo menos alguém já foi beneficiado aí. Eu oriento vocês a manter bloqueado o cartão por segurança. E caso vocês tenham aí problemas para estornar o valor, você não fez a compra, você tem certeza que você tem garantias que você não fez a compra do Verdão Pag, procure os seus direitos, né? Aí você tem o Procon, você tem o consumidor.gov, você tem advogados que podem ajudar vocês a resolver o problema do seu cartão, né? Nesse primeiro momento eu oriento vocês pela quantidade de e-mails e visualizações que nós temos no canal, que vocês segurem um pouquinho, garanta ele aí bloqueado para vocês não terem surpresa. Se desbloqueou, use e bloqueia, porque você pode ir no cadeado, usar e bloquear em seguida, tá? Eu recebo informações também no canal de pessoas que estão com o cartão bloqueado, e mesmo bloqueado acontece a fraude no cartão. Nesses casos aí não tem solução você procurar os seus direitos, tá? É uma empresa boa, o grupo à vista, né? É um cartão muito bom, fizemos comparativos com o Nubank na época, ele ganhou do Nubank, né? Agora se eu fizer uma nota, essa aposta ele vai perder, mas na época ele ganhou do Nubank. Ele tem um cartão black fino aí, vocês podem até observar que até agora nada, por quê? Como que vai lançar um cartão black nessa situação que está o cartão aí, não é verdade? Então eu oriento vocês nesse momento a manter bloqueado. Uma outra sugestão, né? Porque esse quadro aqui é o quadro da informação, é a segurança da informação do nosso canal. Então nós temos vários quadros, né? Você pergunta e eu respondo, rapidinho as do Alta Renda. E esse também é um quadro que é o quadro segurança da informação. Cuidado com grupos de WhatsApp, tá? Cuidado com grupos de Facebook. Vocês podem observar aí que quando nasce um cartão novo, um grupo no Facebook, no WhatsApp, no Telegram, e vocês vão, né? E entram nesse grupo. Ficam sabendo de tudo, né? Naquele grupo, né? E por trás dos bastidores desses grupos, você recebe informação de pessoas sobre venda de cartão, sobre limites, pra você passar o seu CPF que vai aumentar o seu limite, que eu conheço um gerente dentro do banco que vai dar limite. É tudo golpe, né? Então dentro desses grupos de WhatsApp, Facebook, também é perigoso. Por quê? Porque você coloca o seu celular à exposição deles, tá? Olha quantos celulares de vocês, depois que vocês entrarem em grupos, quantas mensagens no celular vocês recebem. Por quê? Porque vocês estão em grupo de Facebook, grupo de WhatsApp, grupo de Telegram. Tomem cuidado, eu já tive grupos aqui no canal, e eu tirei correndo devido a grandes golpes que eles estavam dando e usava o nome das pessoas, que era fulano, que era ciclano, então eu tirei fora, tá? Então é um alerta que eu faço pra vocês, tomem cuidado, tá? Gastei o cartão novo, não precisa entrar em grupo nenhum. Nós temos o canal do YouTube, nós temos o nosso Telegram, nós temos o canal do YouTube, nós temos o nosso Instagram, temos o nosso Twitter, né? Nós temos várias mídias aí que vocês podem ficar se comunicando entre vocês, tá? Lógico que a nossa mídia social mais forte é o YouTube, né? A nossa comunicação entre eu e vocês é o YouTube, tá? Então, caso tenha alguma dúvida, me chame aqui no YouTube que eu respondo vocês 100%, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje referente ao cartão PAG, no quadro Segurança da Informação. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai pro pessoal aí de Olinda, um grande abraço a todos vocês aí de Olinda, um abraço aí do amigo de vocês, o Leandro, o pessoal aí de Caruaru, um grande abraço pra vocês também, o pessoal aí de Sergipe, um grande abraço a todos vocês, o pessoal aí de Rondonópolis, um grande abraço a todos vocês também, que estão ligados no nosso canal, a galera aí de São José dos Campos, um grande abraço pra todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus!